E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, bom, quem acompanha o canal aí sabe das indas e vindas do Michael, certo? Ele foi preso, fugiu da prisão, teve nível de procurado aumentado para 6 estrelas, depois fomos presos novamente e fugimos da prisão e aí os níveis de procurado foi para 12, depois foi para 20 e o último 50, aqui houve drones de perseguição ao Michael. Fomos presos novamente e o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse vídeo, como vocês podem ver aqui, eu estou aqui dentro do ônibus penitenciário, olha aí, só está eu aqui, nós vamos ser transferidos galera para uma nova prisão, ou seja, ficamos presos nessa e depois fomos presos em uma ilha, Essa que nós vamos é porque o Michael vai passar por um julgamento que pode levar a condenação a pena de mortes em a cadeira elétrica. Será que nós vamos fugir dessa vez? Será que vamos tentar fugir? Talvez não desse vídeo, mas vamos conhecer aí a nova prisão de segurança extremamente máxima aqui do GTA. Então, seguinte, vamos, vamos respirar fundo aqui, bom, bora para lá, bora lá hein galera, vamos ser escoltados velho, caraca o policial está muito rápido, Quê? É porque a gente é muito bandidão, tá ligado? A gente é muito, muito perigoso, mano o policial foi muito rápido cara, poderia ter diminuído a velocidade dele né? Ele vai bater aquele caminho, ah então está ali na frente, aí acho que ele quer fazer escolta, olha lá, olha lá, ele lá, ele lá, calma aí, nossa escolta está muito bizarra velho, A escolta foi muito na frente, olha lá, olha a treta, e essa mulher está tentando me libertar? Vai da frente mulher, eu acho que ela estava tentando me libertar, mas não tem nenhum plano de, para me libertar não, Caraca, o policial foi muito rápido, mas enfim, ele saiu muito na frente, estamos aqui presidiário, onde será que fica essa nova prisão hein? Me parece que nós estamos indo para a cidade, a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que, estamos indo para, para a cidade, Pô, ia ficar bem legal o carro de polícia na frente né velho, mas eu acho que eu botei uma velocidade absurda no carro, não tem problema, não tem problema, vamos continuar aqui, a nossa, eu estou aqui algemado, não consigo fazer nada, né? Fazer o que? Deixa eu ver se o tempo está travado, que eu vou destravar aqui o tempo, para 11 horas da manhã, Bora lá, bora lá, nova vida, vai ser complicado fugir mano, vai ser complicado, Eu estou achando que é em outro estado hein, da prisão, estou achando que é em outro estado, vamos ver, bom galera ó, estamos na cidade cara, existe uma prisão dentro da cidade? Ou será que tem que passar aqui por dentro? Mano, eu não sei velho, eu sei que a gente está dentro da cidade aqui cara, Está bravo aí? Olha eu lá dentro lá velho, Está vindo aqui para dentro da cidade, Olha os motoristas velho, Desse jogo, Travessa vermelho, É uma loucura, Cara, eu não estou nem aí, Aqui a prisão, Ali o carro do Escolta ali ó, Meu amigo, olha aqui velho, A prisão, Caraca, mas é pequena, Galera, Bom, deixa ele decidir aí para onde ele vai entrar, Muito bem galera, Vamos entrar na nova prisão, Já tem um presidiário ali ó, Meu amigo, É aqui que entra? Minha senhora, Deve ser aqui, Caraca, Uma prisão dentro da cidade velho, Olá minha senhora, Olha aí, Caraca, Aqui é bem mais, O que é que é para libertar os presos? Onde eu tenho que ir velho? Vai para cá ó, As celas aí, Onde fica? Foi errado, foi errado, Não tem nenhum guarda para me, Me, Me ajudar aqui também hein, Sacanagem, Depois a gente foge, Fica aí, Falando que é marginal, Que é não sei o que, Bandido Bamba, Bandido morto, Essas coisas aí, Que os outros ficam falando aí, Deve ser aqui a entrada ó, Aí, Entramos galera, Caraca, Estamos presos novamente velho, Tô nem acreditando mano, Vamos ver como é que essa, Ixi, Tinha cachorro ali cara, Cachorro mano, Será que é para não correr aqui? Vamos ver o que tem para a gente aqui galera, Cara, Os caras estão treinando aí, Olha irmão, Está dormindo, Isso aqui está fazendo o que? É um plano para fugir? Vamos ver, Ih rapaz, É uma mulher pelada velho, Vestinha de mulher pelada, A prisão não é grande mano, Mas ela é de segurança extremamente, Máxima, Qual que é a minha cela? Deve ser uma dessas daqui, Mas como ainda é dia, Como ainda é dia, Será que eu posso subir ali? Olha as armas dos policiais, Olha o tamanho do traboco velho, Um tiro desse aí, Já era, Vamos ver aqui, Olha galera, Cadeira elétrica mano, Caraca velho, Tem mais celas aqui ó, Dá para entrar? Parece que não, Acho que é só lá embaixo, Que a gente pode entrar, Caraca, Cadeira elétrica, Como é que a gente vai fugir daqui cara? Será que eu posso entrar ali para ver? Olha isso mano, A mulher está prestes a ligar ali ó, O bagulho, Tem as pessoas assistindo mano, É assim mesmo, Funciona velho, Na vida real, Então galera, Como eu disse para vocês, Na nossa sériezinha aqui, De presidiário, A gente já passou por várias, Vários momentos de, De escapar, Da prisão, Ao ponto do Michael, Ser transfido para cá, Então o julgamento ó, Tem, Helicóptero ali ó, O julgamento do Michael, Vai decidir se ele vai pegar, Ou perpétua, Ou, Cadeira elétrica, Ou prisão perpétua, Ou cadeira elétrica, Na verdade, A gente já estava né, De prisão perpétua, O problema é que a gente fugiu, Eu acho que foram, Quatro fugas, Se eu não me engano, Então eu não sei velho, O que vai acontecer, O que que tem lá em cima lá? Vamos dar uma olhada, Com outra câmera para ver, Vamos ver o que tem nessa prisão aqui, Esse aqui é um, Está faltando um item aqui, É uma, Enfermagem, Parece, Parece que é uma enfermagem, Aqui mano, Olha isso, Caraca galera, Quem é esse cara aqui? Cadeira elétrica, Padre aqui ó, Para entregar a alma para Jesus, Partir com Jesus, Deixa eu ver, Ó, Tem, Ah, O refeitório da prisão, Vamos vir aqui no refeitório? Como é que chega lá hein? Meio de, Meio confuso essa prisão, Vamos lá, Vamos no refeitório, Eu acho que é por aqui ó, Que vai, E pode passar né, Policial, Ali ó, Não ultrapasse ó, É, É, É o refeitório, Vamos comer alguma coisa, Tem aqui, Pode passar policial, Pode, Ô louco, Tem, Tem TV aqui para os bandidos, Ih rapaz, Foi um por pau ali pelo jeito, Tem TV para os bandidos aqui ó, Não, Não pode falar, É, Não pode falar bandido né, Que, Pessoal aí, Acha que é agressivo, Dizer que é bandido, Meu que, Meu Deus, Brasil, Mano, Detento, Tem que falar detento, Não pode falar bandido, Que, Repórteres da Globo Neo, Fica bravo, Fica, Estarrecido, Então aqui ó, Temos, Será que dá para comer um bagulho aqui? Pegar um café, E aí irmão, E aí galera, O que vocês acham? Tentar fugir, Novamente, Eu acho que se a gente fugir, Vai vir para cinquenta, Vai vir para cem estrelas velho, Não vai ter jeito, Se a gente tentar fugir, Vai pegar o nível máximo extremo, Aqui não pode passar, Vai ser uma cela ali, Eu posso sim, O que que é isso aqui? Ah, visitas, Olha os caixão mano, Dos presos, Caraca, Os caixão dos presos velho, São mortos na cadeira elétrica, Ele deve ser advogado, Ou visita, Aqui ó, Olha lá véi, Caraca, Que bagulho triste, E aqui é enfermagem, Tabugadaço, Ó, só correr ali, Pegar aquele helicóptero hein, Rapaz, Que vontade de fugir, Bom galera, Já tá ficando de noite, Vou me recolher para minha cela, Olha a careca aqui, Vou recolher para minha cela, Bom, E é assim que nós vamos terminar, Esse vídeo, Tá chovendo lá fora, E aqui, A cela tem, A cela tem, Goteira véi, Bom, É aqui que a gente vai dormir galera, O que que vocês querem? Condenação, Cadeira elétrica, Ou, Fuga novamente, Deixa aqui nos comentários, Vou ficando por aqui, Me segue nas redes sociais, Estão tudo na descrição, Beleza? Bom galera, Obrigado aí, Pela moral e por achar, Até uma próxima, Fui!